Beleza, o que mais tem aqui? Fortaleza proibida Os segredos, é um lugar adequado para alguns knights tentados para pagar uma visita Vamos lá, tem que ir Alguém tem que ir lá Alguém Tengraindar pra missão principal Tengraindar pra missão principal Descobrido Pelo menos apagado por um fogo Eu gostaria que você pudesse ouvir minha avaliação E deixar o lugar indisturbado Espera aí Yo vou teoupe Associação Qual ela é boa Creatura Clíster Sua Cologica Conceio ? A A Amém. 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 Pronto, só esperando 500 mensagens que estavam pendentes aqui. Ok. Vamos explorar. Eita, já começou bem já. Já começamos daquele jeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou aqui para servir. Você está despertando para ele não bater na gente, melhor. O que? Você está contra mim, você morre, scum. Isso pode servir de um propósito maior. Olha aqui, irmãos. Revere seu nome à aparição. Eu sou o guardião destes sábados, acostumado a servir a Lady of the Lake. Você está pronto para completar seu propósito? O que propósito? Diga. Por que você continua se esclarecendo? Às meus olhos, sua carne morta está comendo e morrendo enquanto falamos. Uma briga mais cruel dos deuses. Eu fui perdoada. E cortada das poderes minhas. Em necessário de ajuda, eu cortei uma pedaça no Oceano de Time, para que você venha. Não há longe daqui. E se eu me recusar? Então mostra o caminho. Olha. Mais coisas para exploração. Por enquanto estou no modo de exploração aqui, ignorando completamente o meu objetivo. Mas já vimos que em missões secundárias, também dá para você aumentar sua fé. Seja fé cristã ou fé antiga. No meu coração, eu sempre sabia que eu estava destinado a sofrer. Quando eu vim para Avalon... Sobre os senhores feitos de Sarei, revela que os santuários libertarão esse poder. Fraqueza. Não dá para usar. O que é esse jovem aqui? Estou caído neste regra de pedaço, até que eu acerto ou caio em uma luta de noite. Não há outra maneira para eu ganhar a minha liberdade. Enquanto, isto é fácil, Pois é, Ah, vai o... Vai lá, Sr. Balão. Isto é que é a zica do rolê. O que é isso? O Xperia é muito bem-vindo Vamos tentar evitar que isso aconteça amiguinha O Xperia é muito bom O Xperia é muito bom O que é isso? 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 O que estamos esperando? Vamos contar os corpos, não é? Eu sou o rei guardiã dos antigos que voltaram aqui. Eles trouxeram uma perda terrível nesta terra. Uma presença mal. E essa bolinha aqui? Encontro em todos os objetos ocultos. Agilidade. Eu achei que era um objeto oculto. Pois é, né? Queria uma galerinha da fé antiga para acelerar o processo. O que é que eu tenho? Eu tenho certeza que eu tenho certeza que você não consegue pegar a Morgana se você cometer, sei lá, dois erros. Eu não sei lá. Vou fazer o combate que tem ali, vai que tem algum outro objeto oculto ali. Não sei se é na missão inteira, mas eu só vi um até agora. Não sei se não, não sei se é no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no. Não sei se não, não sei se não. É isso aqui. Você precisa usar a caixinha da e-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a? Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para o seu convite At seu serviço, meu senhor Ah, eu não confiarei muito não, viu? Nessa margem grande aí Ah, eu não confiarei muito 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 No próximo quebra Ah, eu não confiarei muito 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 Um balde de tesouros Ah, eu não confiarei muito Ah, eu não confiarei muito Eu não confiarei muito Ah, 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 eu não confiarei muito pera de focar o ladinho ai ô Eu estou pronto O que é isso? 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 Eu estou aqui para servir Despite my appearance I was neither born into flesh Nor walked the world of the living I was created By the two-way de Danon An ancient Godly race They are all gone Except for one Who's the battles in the human's ways The sanctum was guarded by secret order Ever since the gods made men Walk the earth Warriors Much like yourselves Devoted knights Of the old faith The land is littered With the bones Of the unwanted souls Who ended up on their blades Let's go into this shit Oh A armadura My soul Is at peace Agora a gente pode fazer a missão final Here we are My essence resides in that Aquela estatua, eu tenho que limpar ela para ganhar meus poderes. Estarei guardado até que o ritual seja completo. Assim que eu revelar minha presença, os perdidos irão virar brilhante. Eu deveria estar bem dentro da sua vida humana. No momento, eu espero que você saiba quando o tempo vem. Olha a onda, olha a onda. Ah, bom. Ataque! Seu Senhor. A onda 4, 4, banho X. Justo. A onda 2, 4, só arqueiros. A onda 2, 4, só arqueiros. A onda 2, 4, só arqueiros. É melhor você vir para cá e o Sr. Yector vai para lá. E aí Foram que esse cara pode voltar ainda Tá marcando aqui Não tô vendo mas deve se vir dali provavelmente Agora tá focando no cara certo Eu estou pronto Foram que? Eu estou pronto Foram que? Foram que? Foram que? Foram que? Foram que? Foram que refregas Vamos falar isso aí Oh yes Keep banishing The remaining lost ones Until you find none Ótimo Now Now I have to rest To fully regain everything I lost Your reward The reward Is waiting as we agreed Espero que sim Limpio solo sagrado Lá Lá vamos nós Um 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 Vamos ver Os zero arqueiros É bom demais O que esse brado faz? Reforço de dano 2 Entendi Não há deslizade para os vizinhos O seu senhor O seu senhor O Antebs não vai matar né Eu estou prontinho, amor e glória Eu estou aqui para servir At your service, my lord Valorabilidade no amigão ali É isso O cara caiu na beija beitosa da armadilha e overwatch Antes de ser atingido sempre se vira para a unidade atacante e depois vira de volta para a orientação original Muito bom isso aqui hein Deixa ele ir mano, vai que ele volta com um grifo bolado aí Esse aqui Vai liberar a parte de baixo Um golpe causa 20% de vulnerabilidade por um turno, aí é bom Aí parece que pode dizer o custo que libera as outras skills Você Mais dano de overwatch é bom E ser triste Aqui está Criboformadira na real Esse daqui E reduzir E reduzir o custo do pulo Aí fica show Agora Agora na catedral Vamos curar aqui o Sir Battle Campo de treino, vamos deixar esse rapaz aqui Aqui Deixa eu ver o negócio desses itens aqui 14 20% de vulnerabilidade Mais dois turnos de duração para sangramento Isso é bom hein Se bem que Como o ataque desse cara vai estar dando vulnerabilidade agora Se eu colocar esse machado para ele vai ser melhor ainda Ganha um de armadura após cada encontro se nenhum dano for sofrido Ai Parabíssimo esse aqui Esse daqui é bom também Meu deus estou com muito item Eu vou vender tudo agora se torne que não vou usar Mais dois de dano de queima Hummm Ah mas vai ter que colocar pelo negócio ali que eu estou usando Dois de dano de arma máxima é bom Mais dois de dano quando eles estiverem em desvantagem numérica Esse aqui também dá dano de queima Ataques a titãs causam dano máximo garantido sob cobertura Hummm Eu quase nunca fico em cobertura Então tudo faz Recuperar um PV ao atingir a maioridade praguejada Limites adjacentes não aplicam mais uma penalidade de dano nos ataques à distância Menos um de custo para a praga sangrenta Interessante, interessante Esse aqui é bom farmadeira de urso Acho que é isso de item Aí poção aqui está faltando uma né que eu vi Agora vamos para o mercador Agora vamos para o mercador Eu acho que deve ter alguém que precisa de essa armadura aqui Azul Ou não, então é para vender o problema é mão de obra agora que tá faltando desbloqueia a aba de leis para que você aprove leis e ganhe bônus permanentes eu acho que vou fazer isso daqui desbloqueia a aba de decreto, onde você pode emitir um decreto entre as missões para ganhar bônus extras vou fazer o decreto primeiro que vai barato você pode emitir um decreto depois de cada missão, pode emitir um decreto e aguarde 5 missões para poder ativar o mesmo decreto novamente trabalho forçado, gasta 1.800 para ganhar 500 de recursos vou ter o botulho, se a gente gasta 500 de recursos para ganhar 2.000 de ouro é meio merda hein não achei que ia ser tão caro as paradas a peste escarlate, a ponte agora guardada por Thelwyn e seus filhos levando a terra do desespero entreguemos de volta esse desespero conosco na forma de uma febre mortal que infrige da dor incapacitante e furúnculos escarlates as almas mais supersticiosas sussurram sobre a maldição do cavaleiro da meia-noite e talvez estejam certas, os cavaleiros veteranos de Kiamalot são bastante resistentes a essa praga mas ela se espalha como fogo entre as pessoas comuns algo tem que ser feito antes que eu perca o meu reino sem desembarhar a espada fechar os portões e bandeiros infectados fechar os portões e bandeiros infectados porque eu ganhei tiranos mais um de tiranos bloqueio o cavaleiro negro atando pontas soltas, um pequeno grupo de frazes sobre a proteção de uma irmandade cristã reclusa a ordem de serafins começou a arrasar as antigas ruínas dos cargos para construir um templo cristão em seu lugar tal zelo tem seus benefícios, afinal esse lugar é uma constante fonte de problemas para Kiamalot no passado no entanto, vários cavalheiros rejeitam essa solução drástica alguns até dizem que eu deveria reformar a antiga ordem de cavaleiros que outra hora tentou resolver o mistério deste lugar e sem querer desencadeou a maldição dos mortos vivos reformar a ordem é estudar as ruínas antigas, óbvio para a gente ganhar fé deixa eu ver deixa eu ver os benefícios ouro acho que eu vou nessa, hein não vou fazer mais essa aí, aí por hoje a gente pára tá, vou fazer mais essa aí, aí por hoje a gente pára já está tarde você fãs, não entrarem as ruas, a tomba não vai ser distúrbida stay back, rascals we want no trouble let us leave why would I? you showed no mercy for the innocent if you wanna play it this way Então seja isso, há mais de nós Haha! Um pão de peças Devemos se juntar na grande luta? Jesus na cruz Jesus na cruz Que ela mandou uma gíria brasileira nesse vídeo? Jesus na cruz Para o meu Camelot Boa 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 Obrigado, knight de Camelot O que você está fazendo aqui? Estou tentando evitar esses idiotas de lançar a cursa nessa praia Que maldição é essa? A tomba de Vio é cursa Não podemos deixar eles disturbarem sua paz Ou a morte vai vir para todos Tem mais bandidos no bosque? Oh, sim, existem Com seu líder, Anselm é seu nome Um pedaço de trabalho Realmente inteligente Sua campanha está profundo nas cerdas Ele é familiar com a cursa E sabe que esse medo mantém todos os lados Espera, espera Existe 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 Se for verdade mais um motivo para ir Eu tenho um bom sentimento sobre isso Mas você está certo Devemos matar os brigandos Antes que eles lançarão a cursa Assim que se fala Uma pequena mapa dessa missão Aparentemente É O que foi? Um 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 Swear I'll help you. 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 O que é isso? Porra bicho, é muito foco na amiguinha ali, deixa o cara, velho Ainda bem que eu bloqueei ele aqui, ele tinha morrido agora Essa armadura que a gente pegou de virar pro ataque é muito boa Eu nem posso pisar por causa da armadilha E você pra cá Beleza Beleza Eu pego por honra Vai ter que pegar aqueles dois arqueiros ali, urgente Não, imbicioso, certo o cara que tá morrendo? Não, imbicioso Não, imbicioso Não, imbicioso Não, imbicioso Não, imbicioso Se eu pegar aquele arqueiro, acabou Por um pontinho de ação não vai acabar Pra minha camelo Ele é uma armadura pro jovem ali Vai botar dois agora Não, imbicioso Não, imbicioso Não, imbicioso Eu estou morto Orelha 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 Do que o Senhor Seu Senhor Eu ligo por honra Por honra Por honra Boa garotinha Agora acabou, não é possível Caramba Muito obrigado Nessa chance existir De um cara chamado Bernardinho estar no meu Ah não Deve agradecer só respondo minhas perguntas Vocês tem um acampamento por aqui? Sim Sim Nós temos um campo principal E não tão longe disso, um escuridão pequeno E onde está seu líder? Han-Sung está no campo principal Ele setou uma caixa para os mortos Mas ele vai morrer Como todos eles Sim Você não foi tão útil quando eu esperava Posso ir agora? Ah Boa Eu estava preocupado por um acampamento Que você faria esse maluco Não se preocupe comigo senhor Vamos Esse aqui é... Acho que não é o principal Também do menor que ele falou Lenhadores com o nome de bandido? Acho que fiz Lenhadores com armas e armadura? Como é que mais devemos defender Nós portando a lenhadores com os mortos? Hummm Que papinho hein Lenhador no lugar que não tem nem madeira para cortar Não acredito em nada que você disse Todo bandido deve morrer Que papinho Eu servei o Senhor Eu servei o Senhor por um pontinho o cara não vai morrer ali os pobres vão morrer Seu Senhor Seu comandante? Um menos que preocupar Eu luto pela honra Próximo turno então ele morre Acabou-se Tu não vai matar, disse o Senhor Aqui vamos recuperar a armadura Tem que pegar a armadura Tem que estar sem a armadura Tem que estar sem a armadura Tem alguém nesse canto da direita que a gente vai para lá Aqui não tem muito espaço para Para ir nesse lugar mesmo Isso é o que eu peguei Esses idiotas disturbam os mortos Não acordamos que ele é desse tamanho aqui Tá bom E aí Master, boa noite Eu não gosto disso Nós devemos estar próximos com a Lady Violet também Nunca ouviu falar dessa tal de Lady Violet Quem foi? Ninguém tenta falar dela Ela já era um monstro na sua vida O que ela fez? Terrible e violento Ela até teve suas noites Burieda junto com ela Para garantir sua proteção no futuro Sr. Pelley é o protetor dos fracos e oprimidos Tem medo de superstições Ignorância Isso é Avalon Não é supersticioso Estar cuidado onde você pode perder sua alma Chega desse papo supersticioso Prossiga Esse aqui é o brevado da Lady Violet A gente vai voltar aqui pra fazer a Lady Violet A gente vai voltar aqui pra fazer a Lady Violet Por favor Eu vou ocupar a Lady Violet Leétat Os brigadosoth estão lutando pelo dinheiro Eles pagaram o preço da idiotia e a sangra Melhor saber inglês poder ganhar em dólar ou em ouro com ônni com certeza, negra É auctione todo mundo Já me indica no seu trampo aí, o que é que é coisa que eu tô precisando. Meu amigo, é muita gente. Essa seria a oportunidade perfeita para decimais duas partes. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Os visitantes, eu estava esperando os mortos vivos, não algumas noites. Não importa, nós podemos matá-los também se precisar. O seu plano falhou. Prepare to die. E aí, eu vou ser morto. Ele está refletindo o dano agora também, isso é muito bom. O rei é foda, hein? O rei é foda. O rei é foda. Não tem visão do cara de lugar nenhum, mano. O rei. Estou pronto. Isto foi algo bem, uma tomba desecratada, bandidos, lutas de esforço e uma floresta curta. Eu tive minha parte de aventuras, e isto foi maravilhoso. Estou tentado. Você sabe? Por que não? Eu vou te juntar. Você não vai se arrepender. Acho que o túmulo da mulher é o que encontramos na missão. Tem um caminho lá para baixo que eu não fui, deixa eu ver o que tem antes de concluir. O ninho da Banshee. Tem potencial. Isso aqui vai ser mais difícil que o boss que a gente matou lá em cima. Não, não, não é ele, Violet. É ela. Pegar fogo demônio. Errou. Errou. Ah, ela tem três escudos de proteção, provavelmente. Errou. 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 Earth. Errou. Errou. Ele é um inimigo de carne e sangue. Ele, eu asso, mas eu não gosto da magia. Eu estou aqui para servir. Falei que essa desgraçada cobrou meus pontos de ação. Eu estou pronta. Falei que essa desgraçada cobrou meus pontos de ação. Eu estou aqui. O seu é meu. Eu estou aqui para servir. O seu é meu. A sua serviço meu Senhor. Eu preciso de ajuda. Eu não posso resistir. Se eu não tivesse bloqueado o dano o cara estava morto. Agora está indo. Vou pegar a cor para as flechas aqui Eu estou aqui para servir Ok, próximo turno ela cai Eu posso levar eles todos Estou esperando o seu comandante O seu comandante O rei e o país A CIDADE NO BRASIL Ok Aí é foda Recupera 2 pv a cada acerto 10% de vitalidade de acessórios e berloque, 10% de pv de sigilo de armadura E esse aqui Você, vamos colocar Menos danos de ataque a distância Você pode colocar P.A. matar a unidade Agora quem precisa treinar é esse cara aqui No torneio Mas é isso, vou salvar aqui que já está bem tarde M.G. 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 M.G.